Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vou te passar essa vitamina de abacate que vendia muito na padaria que eu trabalhava. Aqui no liquidificador a gente começa colocando meio litro de leite e a gente começa colocando também bananas. Você vai ver a banana que você vai usar, tá? Pode ser banana nanica. Tô usando a banana prata aqui. Você vai precisar de três bananas pratas, três colheres de leite em pó. Delicioso! Aí você pode colocar também três colheres de sopa de açúcar, uma banda de abacate, tá? É só passar a colher assim ao redor. Tem gente também que faz essa vitamina e coloca ela dentro de garrafinhas, tá? Pra vender também em lanchonete, já deixa elas feitinhas. Aí você coloca, gente, aqui, olha, só uma banda do abacate e é só bater em velocidade alta por um minutinho ou até que tudo fique bem trituradinho. Após você ter batido ela toda, você vai acertar, tá, gente? Ninguém gosta dela, às vezes, assim, pura. E você pergunta se a pessoa quer um pouquinho de açúcar também, tá? Se tem gente que gosta dela bem docinha e ela fica nessa consistência aqui. Bem grossinha, uma vitamina deliciosa. Você também pode fazer com mamão e maçã. Tchau!